Porque dançar a dois é muito bom! Xalala, 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 xalala Doce tentação Essa menina cheia de encantos que chegou por aqui Deixou meu coração doido, apaixonado E eu não pude resistir Quando ela sorriu, já me seduziu Eu só queria ficar ali Lado a lado tudo bem Sorrindo também Que magia, que alto astral Parecia cena de cinema E eu fazendo parte desse filme Ela parecendo uma aquarela Nessa tela que o amor pintou Foi só a gente se olhar e ver O amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz Só um sorriso Pois não... Pois não...